O que você está onde tem que estar? Você está na retóa Você vem pra me encontrar? Vamos ir a trabalhar Todos juntos, uma mesma emoção A letra já é conta gigante Toda a gente se luta no chão do mar No chão do mar É o mundo todo, toca na frente No chão do mar No chão do mar